E agora nós vamos rever essa reportagem sobre a Campanha Nacional de Prevenção à Varíola dos Macacos. Lançada pelo Ministério da Saúde, orienta a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da doença. Recomendações para evitar o contágio, sintomas e o que fazer em caso de suspeita. É importante lembrar que os macacos não estão ligados ao surto atual que atinge muitos países. Confira um trecho da reportagem que você vai ver e rever aqui na edição de hoje do Notícias do Bem. Com o conceito Varíola dos Macacos, fique bem! Com a informação certa, a campanha vai ser veiculada em TV, rádio, mídia exterior e em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais, com as informações oficiais sobre a doença de forma didática, simples e direta. A varíola dos macacos é causada pelo monkeypox vírus. Trata-se de uma doença zoonótica viral em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animais silvestres e pessoas infectadas, além de materiais contaminados com o vírus. Os principais sintomas são erupções ou lesões na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza. O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sinais e sintomas é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar até 21. Após o desaparecimento das crostas formadas na pele, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus. A principal forma de proteção contra monkeypox é a prevenção. O Ministério da Saúde aconselha evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Se a pessoa achar que tem sintomas compatíveis, deve procurar uma unidade de saúde para avaliação e cumprir isolamento imediato. Ainda não há medicamento específico e aprovado para o tratamento da monkeypox no Brasil. Hoje, o tratamento no país é baseado em medidas de suporte com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e evitar sequelas.